Uma cesta sem Nelson É como um céu sem estrelas É como um barco a velas Sem rumo, sem direção Na amplidão O Nelson está presente Onde houver o luar Onde houver roda de bambas E um grande amor pra cantar O Nelson está pra ser esta Assim como um violão Está para a boemia E para o samba dança A primavera pra flores O prazer para os amores O sol para um novo dia E o sofrer pra desilusão Poémio Nos braços da poesia Um colar de melodias Desfilando em sua voz A saudade é tão atroz Mas são as coisas do destino Lembranças para você E para o seu parceiro E para o seu parceiro Adelino Boémio Nos braços da poesia Um colar de melodia Um colar de melodias Desfilando em sua voz Um colar de melodias Um colar de melodia Um colar de melodia Um colar de melodia